Números complexos. Essa é a palavra do segundo módulo de matemática do canal Estudo Emanuel. Também no Okut, na comunidade Turma Ita no YouTube. Números complexos, esse vai ser um módulo bem extenso, que a gente vai se apelar bastante a exercícios, a lista de exercícios. Tem tanta teoria deles. Então a gente vai começar agora com essa matéria do Números complexos. Vamos lá deixar de conversa afiada e fazer o que interessa, tá? Então, módulo 2. Módulo 2, números complexos. Complexos, complex numbers. Então olha só, números complexos a gente diz que é um número que pertence ao conjunto complexo. Se você for pegar o conjunto dos números, você vai ter o seguinte. Você tem aqui os números complexos. Dentro dele tem um subconjunto que é o dos números reais. E o conjunto dos números reais se divide em irracionais e inteiros. Só que os inteiros tem um subconjunto que é os naturais. Ok? Então esse aqui é o número complexo. Os números complexos são números dados da seguinte forma. Z igual a A mais IB. Sendo que A e B pertencem aos reais. Esses números reais. E I a gente chama de unidade imaginária, que é dado por isso aqui. Raiz de menos 1. Ok? Então, esses números, eles têm a representação... Essa forma aqui de representar chama-se forma algébrica. Existe uma outra forma chamada trigonométrica. Mas vamos entender um pouco antes o que quer dizer isso aqui. Isso aqui a gente chama de parte real. E essa aqui é a parte imaginária. A gente faz I imaginária e aqui real. Então, o número complexo, ele está... O Z é representado aqui. A, B. Então, esse aqui é um número complexo. A gente chama aqui... Esse valor aqui é o módulo dele, tá? O módulo. Esse ponto bem aqui. E esse ângulo que ele faz aqui com o real é o argumento. Tá? Então, a gente pode definir duas coisas. O módulo, que a gente chama muitas vezes de Z barrado aqui, né? É igual... Por quê? Isso aqui é um triângulo retângulo. Então, ele é a hipotenusa do triângulo formado pela distância A e a distância B. Então, o módulo é A mais B ao quadrado. E... Esse cara aqui, o argumento, né? O ângulo dele, tá? É o arco tangente de B sobre A. Ok? Então, de posse disso, a gente já tem isso. Agora, verifique que a gente pode escrever isso aqui numa forma trigonométrica, que é o segundo jeito de escrever esse tipo de número, tá? Então, veja o seguinte, que Z seria a parte real. Só que você vê o seguinte, que essa distância aqui é o módulo, né? A gente vai chamar de Rho. Aqui, tá? Rho. Vezes o cosseno desse ângulo. Então, fica Rho com o cosseno de θ mais a parte imaginária. Tá vendo que isso aqui é igual ao módulo vezes o seno do ângulo? Então, seno de θ. Então, Z igual a Rho com o cosseno de θ mais i seno de θ. Certo? Então, essa aqui é a forma trigonométrica dos números complexos. Existe uma segunda forma chamada a forma de Euler, tá? Que eu vou citar aqui pra vocês, que é o seguinte. O Z, você escreve Rho. Isso aqui é o neperiano, tá? E θ. Tá ok? Então, esse aqui é o módulo. Esse aqui é o i e o θ. Tá bom? Esse aqui é a forma trigonométrica. E aqui é a forma de Euler. Tá? E aqui é a forma algébrica. Tá? Muitas questões eu vou utilizar esse tipo de forma aqui, ó. Essa ou essa. Vocês vão ficar brincando entre elas. Então, o que a gente faz? Existem algumas propriedades, tá? Que a gente vai utilizar aqui, né? Existe um segundo ponto aqui, muito importante, que chama-se conjugado. Conjugado. O que é o conjugado? Você apresenta por isso aqui barrado. É quando você muda apenas o sinal da parte imaginária. Então, ficaria... Alfa e B. Ou ficaria... O conjugado não muda o módulo. O seno de alfa menos i seno de θ. Ok? Então, esse aqui é o... É o... É o número complexo. Tudo bem? Então, de posse disso, a gente pode ter algumas propriedades interessantes, tá? Que a gente pode utilizar nisso aqui, propriedades. É muito bom saber essas propriedades de cabeça, tá? Porque elas ajudam muito, a gente, às vezes, vão resolver um problema aqui. Vamos escrever aqui z igual a a mais iB. Ok? Então, vamos pegar uma propriedade 1 aqui. Se você conjugar duas vezes o número complexo, vai dar ele mesmo. Pera o seguinte, se z igual a iB... Então, se você conjugar ele, né? Vai ficar z igual a a menos iB. Se você conjugar de novo esse conjugado, né? Você vai voltar o sinal. Tá vendo? Então, bateu a mesma coisa. Você tem também o seguinte. Que z mais z2i... Tá? O conjugado de... Da soma é igual à soma dos conjugados. Ok? Por quê? Imagina. Imagina que você tem z1 igual a a mais b iB. E z2... C menos iD. Então, você vai ter que a soma deles... Z1 mais z2... Você soma as partes reais. Vai ficar a mais c. E soma as partes imaginárias. B mais d. Se você tirar o conjugado delas, vai ficar a mais c, menos iB mais d. Certo? Só que se você pegar isso aqui, ó... Né? Você vai poder... A mais c, menos iB, d. Você pode decompor isso aqui, ó. Vai ficar a menos iB mais c menos iD. Então, isso aqui é igual ao conjugado de 1. Isso aqui é igual ao conjugado do outro. Então, fica aqui z1 mais z2 conjugado. É igual a z1 conjugado mais z2 conjugado. Então, como a gente queria demonstrar, né? Tá indo rápido, mas... É pra ver se tenta ficar tudo só. Só que não vai dar. E a gente vai continuar na outra... Na outra videoaula. Então, tem um outro... Aqui, ó. O produto... O conjugado de um produto é igual ao produto dos conjugados. Tá? Pega aí dois números da coisa... Do exemplo anterior. Olha só. Vou pegar a mais iB. C mais iD. Isso aqui vai ser ac. Né? Mais a... D. Mais iBc. Menos BD. Ok? Então, vai ficar o quê? Vamos colocar agora as partes reais pra um lado. Né? E as partes imaginárias pra outro. ad mais bc. Certo? Então, você tem... Isso aí. Ok? Se você tirar o conjugado dela... Você vai ter ac menos db menos i ad mais bc. Eu vou continuar isso aqui no próximo vídeo. Tá certo? Falou.